Gente, 200 anos de independência do Brasil. O Brasil ainda não se viu independente. O Brasil é dominado por interesses externos e por uma minoria interna, intransigente, que não tem um projeto de emancipação, um projeto de soberania, muito menos de soberania popular. Então, eu espero que no futuro, a gente, com a nossa luta, com a nossa vontade, com os nossos estudos, a gente alcança esse caminho da soberania nacional e popular.